Um breve desencontro nessa partida, né, que foi o terceiro round Mas a gente conseguiu Compensar no quarto Que gay É, é, é Mas não importa, é a vida Cara, tô gostando de jogar com o Dvalk, hein Tá curtindo as táticas E esse rifle dela, o rifle não, esse MG dela aí, é boa? É boa, isso aqui cospe bala pra cacete Legal Eu só trocaria essa Essas as artigos dela Tô ligado Tinha que ter opção, cara, igual a gente tava falando ontem Sei lá, uma P-2020 Uma USP Uma 1911 É, isso que eu ia falar, uma clássica AM em 1911 Ia ser tão de boas Tá ok Mas de boa, de boas, de boas Tem muito recuo esse fuzil dela? Tá, é Rotação, rotação compensa aqui, né, abrir Ó, aqui aí já é escada, né, ó Já Eu vou fechar aqui, que ele tá de cara com a escada Tá Fui avistado Ô, porra, empesteou de drone aqui, cara Empesteou de drone isso aqui Cadê, cadê drone? Cadê, cadê? Cadê o drone, 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 cadê, 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 cadê o drone, 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 cadê o drone Para, mano. Opa! Tá aí nessa porta? Tá aí nessa porta? Já matei Era ali ó Tá Tentaram tacar a granada aqui dentro Opa É drone, Raulma Janela, cuidado Janela Segurar Ops Estão droneando aqui, por esse lado Ouço uma correria meio sinistra Capitão? Acho que sim Não Encontrou A Mano, eu vi o pixel Onde? 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 Calma. Onde? Eu achei que era uma mancha Na parede lá atrás do bomba Perta um inimigo Ele estava ali, atrás dessa janela aí, atrás desse rack, tá vendo? Tinha um pixel, era o capitão. Lembra que se ele aparecer primeiro, vai levar um milho e segundo. Ah, deixa eu olhar as câmeras, eu estou aqui olhando a sua jogabilidade. O capitão está na escada. Puta mano, onde é que é a escada nessa porra aqui? É, está vendo essa sua parede reforçada aí? Tô. Olha, ele está entrando, está entrando, ainda não pinguei ele, vou pingar. Eu não queria pingar para ele não correr dali, entendeu? Aham. Não, não, você está certo, você está bem certinho. Eu troquei. Ele jogou bem também. Sim. Vamos lá. O lance da ela ter menos blindagem do que os outros, cara, me faz querer jogar mais defensivo, é muito a minha cara fazer isso. Então, eu estou gostando de jogadores rápidos, cara, porque dá para dar uma rotacionada boa. Compensa. Compensa, né? É. Tipo, eu detestava a Valky. Onde estamos? Mesmo lugar? É, o mesmo lugar. Tá. Vou fazer a mesma coisa, vou fechar aqui, colocar as primeiras no mesmo ponto. Eu vou reforçar aqui do lado da janela. Porra velho! Ah, mano. Para velho! Os inimigos acharam uma bomba. Preparado para o ataque. Pronto. Resolvido. Restam 10 segundos. Janela bloqueada! Toma. Os inimigos localizaram uma bomba. Já gastei os dois... Já... Já gastei os dois... Um inimigo vai pelos ares. Merda. Ó, escada. Jacal, som dois aí. Que escada? Essa que tá reforçada? Foi que eu acabei de pingar. Acho que sim. Ah não, é outra escada. Nada a ver. Ó, desse lado aqui. Vixi. Já estamos assim, né? Já estamos em dois só. Merda. Ai, merda. Pelo, no outro cômodo. Tem um cara entrando. É o Jacal. Era só ele? Na... Esta caída. Boa. É... Frost. Frost não. Não, Bucky. É um agente inimigo vivo. Estão em risco. Desativador de bombas habilitado. Ah! Foi mal. Isso. É, só estava nós três. Não, quando eu olhei para o lado, só estava eu e você. Ah, poxa, que pressão. Não é? Foi aquela hora que eu falei, putz, já estamos assim. Ah, portão principal. Tá, quando o Paulo falar, vou abrir, eu já tenho que ficar marcando. Isso. Porque aí a gente abre um burasguinho e já soca para dentro. Próxima vez, vou fazer café com três colheres, só. Próxima vez, vou fazer café com três colheres, só para o lado, 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 só para o lado. Ah, perdi o drone. Vigil me achou. Já guarda o drone, guarda o drone. Vou deixar aqui, ó, tem uma visão parcial, mas... Tomara que eles não vejam. Acai que tinha aqui. Eu costumo ir para a tela da seleção de início, eu acho que desliga a luz, eu tenho a impressão que desliga a luz do drone nessa hora. É, eu acho que isso faz sentido. Cadê tu? Achei. Você está com o plant a propósito, viu? Tá, vamos, Earth. Estou para você. Ah, eu caí. Puta merda, eu não vi o buraco. Vai, 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 vai. Não, eu caí no sentido de... Fica ligeiro. Tá. Já é o bomb aqui, Paulo, vem plantar com a Ashe. Você está com o bomb. O desativador está ativo. Proteja-no a todo custo. Boa. Ah, merda! Onde? Onde? Tá, eu vou lá pelo buraco. Boa. Segura o... O bomb. Tá. O bomb não, plant. Fica vivo, é só ficar vivo. Boa! Yes! Ele ficou distraído comigo, o aliado já deu a volta nele. Ó lá. Excelente. É o que eu falo para o Samuel. Eu estou tentando tirar da cabeça do Samuel. A ideia é de que não. Joga bem isso aqui quem faz a maior quantidade de kills. É verdade? É. No entanto, o foco do jogo não é esse. Vamos nascer... Na verdade, joga bem. É o portão principal. O jogo... O jogo... Quem consegue se comunicar bem. Sim. E dominação de tempo, cara. Se a gente avança rápido, sem que os caras consigam armar uma boa defesa, a gente domina o mapa. Se a gente segura bem o avanço do ataque, os caras ficam sem tempo para poder plantar. Saca? Isso é muito legal. Eu estou entrando... Isso aqui é o piscina? Será? Não. Isso aqui é o polidense. Acho que é no mesmo lugar, Paulo. É não. Não, não é não. É embaixo. É embaixo. Pula! É embaixo. Ah, eu vou perder. Perdi a merda do drone. É não. Embaixo. Legal. O drone localizou uma bomba. Vá até a localização da bomba e desative-a. Polidense, a propósito, ele está reforçado, viu? A gente corre o risco de tomar um bocão agora, a propósito. Por quê? A gente passou na frente de uma janela, o janelão na frente do bilhar, ele estava quebrado. Cuidado em cima, hein? Já caíram no lesion? Vou ligar a primeira. Estou descendo. Descendo. Os caras já estão avançados. Pode vir, Paulo. Não reforçaram. Ó, está abrindo. Vai. Nada. Ai, caralho! Porra! Peguei! Merda, te passaram. Não consegui te pegar a tempo. Só falta um. Vê se você acha ele. Não tem câmera pra... Ah! Pegaram ele. Eu fui atrás de umas câmeras. Sabia que não ia ter câmera pra achar ali embaixo. Ô, o Vigil tava audacioso, hein? Mas ele tava jogando direitinho. Ele subiu pra fechar o safão. Jogamos bem, pô. Oh, jogamos bem. Que bonitinho! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.